Todo mundo que acompanha o meu trabalho e as minhas opiniões sabe da minha bronca contra essa verdadeira ditadura de super-heróis que existe hoje no cinema. Mas eu resolvi assistir a Deadpool e Wolverine porque eu gosto bastante dos filmes que envolvem esses dois personagens e eu pensei que a união entre ambos poderia gerar um filme legal e divertido. Nesse vídeo eu vou contar porque essa aparente boa ideia gerou um dos filmes mais ridículos de todos os tempos. Presta atenção! Meu amigo e minha amiga, por conta da esperança de sair aqui da minha casa e passar algumas horas agradáveis numa confortável poltrona de cinema, comendo pipoca, ao lado de uma bela e querida amiga, assistindo a um bom e divertido filme com dois ótimos personagens, que cada um a seu modo protagonizaram filmes dos quais eu gosto bastante, os dois, né, os filmes que eu gosto bastante são os dois Deadpools e os três Wolverines, mais os cinco filmes da série X-Men. Então, por conta disso, eu resolvi driblar a minha sempre ausência de expectativa e eu fui lá todo pimpão pra me divertir com Deadpool e Wolverine. No final do filme, já com as luzes da grande sala de cinemas acesas, eu me perguntei sinceramente se eu não deveria ter trazido a minha amiga diretamente aqui pra minha casa, preparado um belo jantar pra nós e, na sequência, assistir ao videotape de Sampaio Corrêa e Remo lá pela sétima rodada da série C deste ano. Sério, tudo porque Deadpool e Wolverine é uma das maiores porcarias que eu assisti nos últimos tempos. Pra mim, ficou ainda mais claro que o fato da Disney ter adquirido da Fox os direitos da franquia Marvel resultou em um desastre criativo que chega a ser assustador de tão ruim. Pra começar, o filme tem muitos defeitos básicos e terríveis. O principal deles, o filme não tem graça alguma, ele não é engraçado, ele nem sequer é divertido, nenhuma pretensa piada foi capaz de mexer os meus lábios pra dar um sorriso, nada. Até mesmo as tradicionais e outrora engraçadas falas lá do Deadpool a respeito de dizer pro espectador o tempo todo que ele, né, ele, o herói, ele tá o tempo todo em um filme, agora não passam de constrangimento puro pela falta de humor realmente engraçado. E isso vale pra todas as outras pretensas piadas contidas em um filme que deveria também ser uma comédia. Então, presenciar espectadores na mesma sala de cinema em que eu e minha amiga nós estávamos, rindo, as gargalhadas em certos momentos que não tinham graça nenhuma, tudo isso me fez pensar que nós estávamos, eu e minha amiga, em algum tipo de momento recreativo dentro de um hospício pra lunáticos, ou em uma plateia de algum stand-up cômico brasileiro que é o lugar em que gente estúpida dá risada de pseudo comediantes estúpidos e nada engraçados. Essa foi a sensação. Eu repito, nada nesse filme funciona. São duas horas que só entusiasmam nerds desprovidos de uma vida adulta, né, que uivam de rir com inúmeras referências a outros filmes e a outros personagens do tal do multiverso da Marvel, que dá risada de piadas internas tão divertidas quanto você assistir a uma parede descascando a tinta naturalmente na sua casa. E uiva também com participações especiais absolutamente canhestras, cara. Como o Henry Cavill, por exemplo, como uma das versões do Wolverine, o Shannon Tanton como o Gambit e outras que vão me fazer, inclusive, dar mais spoilers aqui que eu não quero dar, tá? E tudo isso, cara, tratado como se fossem surpresas, cara. Pra botocudos que adoram se trancar no banheiro da casa dos seus pais junto com seus gibis, se é que você tá me entendendo, né? Eu nem vou me dar o trabalho de explicar do que se trata a história, do que se trata esse filme, porque, obviamente, você foi devidamente massacrado por uma ação de marketing bilionário, que inclusive trouxe pro Brasil o Ryan Reynolds, o Hugh Jackman e a atriz Emma Corrin, que faz a vilã, a Cassandra Nova, né? Que é uma tal de irmã gêmea do professor Xavier, né? Inclusive, ela faz isso com uma interpretação tão ruim, cara, que faz a Marina Rui Barbosa parecer a Meryl Streep. Pra piorar, você precisa ter assistido a outros filmes e outras séries da Marvel pra saber que porra que é a tal da AVT, que é a Autoridade de Variância Temporal, e um dos seus diretores, o Sr. Paradox, que no filme é interpretado magistralmente pelo Matthew McFadden, né? Que faz o personagem Tom naquela série Succession. Aí você tem que saber o que é a linha do tempo sagrada, o deserto chamado Vácuo e outras papagaiadas, cara. Sem contar a ridícula quantidade de variantes de outros personagens e até mesmo do próprio Deadpool, cara, que aparecem ali, cara, sem qualquer explicação convincente, né? Você tem que assistir todos os outros filmes e séries pra entender isso, cara. Só que a coerência de tudo isso é zero. Aliás, coerência é justamente o que você vai encontrar, cara, nesse incrível lançamento da editora Belas Letras, cara, que é o livro A Ciência de Interestelar, que é uma viagem ilustrada pelas teorias por trás desse premiadíssimo filme do diretor Christoph Nolan, filme que eu adoro, inclusive, cara. E esse livro foi escrito pelo Kip Thorne, que é um físico ganhador do Prêmio Nobel, cara. E ele foi o produtor executivo desse filme. E ele explica nesse livro, de uma maneira fácil e simplificada, a ciência e as teorias que fazem parte da história e também dos efeitos especiais do filme Interestelar, que eu repito, é um filme sensacional. Esse livro incrível conta com mais de 200 ilustrações coloridas pra explicar essas teorias, além de trazer fotos inéditas e exclusivas dos bastidores do filme. Tudo isso, cara, numa edição de colecionador luxuosíssima, com a tiragem muito pequena, uma edição com capa dura, com verniz localizado, que inclusive brilha no escuro, né? E mais, chaveiro réplica de uma fita VHS do filme, tem uma ecobag preta lindíssima, tem marcador de páginas personalizado com os planetas do filme, tem cartela de adesivos redondos, né? Tem mousepad no formato buraco de minhoca, quem conhece ciência sabe disso, né? E você pode adquirir conhecimento disso no livro. Tem caderninho de anotações que réplica do DVD do filme. E pra essa edição luxuosíssima e limitadíssima, que vai se esgotar muito em breve, você pode usar o nosso tradicional cupom REGISTADEUINDICA, escrito tudo junto. Basta que você clique aqui embaixo na descrição do vídeo e na hora de finalizar a compra, você vai colocar esse cupom REGISTADEUINDICA e você vai adquirir esse livro especialíssimo, luxuosíssimo, que vai se esgotar. Essa edição vai esgotar logo, né? Então não vacila, não perca essa oportunidade. Coloca lá o cupom de desconto REGISTADEUINDICA e você vai ter acesso a um livro incrível pra você ler, inclusive, junto com os seus filhos, cara. Vai ser um negócio maravilhoso. Eu garanto. Pra não dizer que nada funciona, é claro que o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman, eles cumprem bem os seus papéis, só que a falta de um roteiro minimamente coerente e de piadas que sejam realmente engraçadas, acabam deixando os dois, cara, na tarefa hercúlea de mostrar algo de legal, cara, porque num filme em que nenhum momento oferece um argumento plausível pro encontro desses dois personagens, cara. O roteiro, ele é tão raso que se ele fosse água num pires, faria uma formiga atravessar de ponta a ponta com água pelas canelas ali das patas. Pra você ter uma ideia. O filme termina sem chegar a lugar nenhum, tá? É como se a gente andasse, andasse, sem sair do lugar. A verdade, meu amigo, minha amiga, é que depois do sensacional Vingadores Ultimato, a Marvel decaiu assustadoramente com um monte de filmes pavorosos, inclusive assunto do qual eu já falei aqui em outro vídeo aqui no canal. Outra verdade é que esse Deadpool e Wolverine, cara, já é uma das maiores bilheterias dos últimos anos. E isso só mostra o quanto a humanidade inteira privilegia, nos dias atuais, o divertimento burro. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse filme pavoroso que é o Deadpool e Wolverine. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião. Você assistiu o filme? Você achou legal? Ou você achou a bomba como eu achei? Coloca aqui nos comentários. E não deixa de adquirir esse livro incrível da Belas Letras, que eu tenho certeza que você vai adorar a edição. Vai se esgotar logo, então não vacila, tá bom? Um abraço, saúde para você, para a sua família e para os seus amigos. E até a próxima.